Abre, 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 Sai do chão, sai É pra virar, tira o pelo Sai do chão, só bota o outro É pra virar, é pra virar É do palanço É do palanço, é do palanço É do palanço, é do palanço É do palanço To quando tua chip é passando Não precisa se assustar É o palanço que vem da rua Deixa o grupo te levar Que não sabe dessa semana Que não importa, deixa isso, eu saio Sai do chão é do palanço É pra virar, é pra virar É pra virar de novo É pra virar de novo É pra virar Pra virar, pra virar É pra virar, pra virar O balanço, o balanço, o balanço do meu naranjo O balanço, o balanço do meu naranjo O chassu que eu vou pra dar, o fio, o fio O chassu que eu vou pra dar, o fio, o fio Porta pra virar, tira o pé, sai do chão, garrar Porta pra virar, porta pra virar É no balanço, o balanço, o balanço do meu naranjo É no balanço, o balanço, o balanço do meu naranjo O balanço, o balanço, o balanço do meu naranjo Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grube te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Só quem tá feliz, só quem tá feliz Eu vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar Obrigado, meu Deus É toda honra e toda glória, Senhor É no balanço, o balanço, o balanço do meu naranjo É no balanço, o balanço do meu naranjo Não foi no balanço, não foi no balanço do meu naranjo Do balanço, o balanço do meu naranjo Sai, 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 sai Porta pra virar, porta pra virar Quebra, quebra, quebra Bando palas Bando palas Bando palas Bando palas Bando palas Bando palas Porta pra virar, porta pra virar Vai para, vai para, vai para, vai para. Quebra, 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 chebra. Verão, acabou, deixando... Canta pra virar! Boca pra virar, Boca pra virar! É do balanço, do balanço, do balanço, no canário, no balanço, no balanço. Bananço, do balanço, do canário. Quando nós estiver passando não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grupo te lembrar Quem não sabe cansa se balança, o importante é se esforçar Sai, sai do chão, eu vou botar pra virar de novo Botar pra virar de novo Botar pra virar Botar pra virar, botar pra virar Vai, vai, vai É, 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 é Vou puxar-se e poupa-dã, vou, 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 vai Vai lá na minha seta, fama Vai lá na minha seta, fama Vai lá já, cara, que ela tem Baranapinha seca A noquinha, a noquinha Cadê o grito das mulheres? A noquinha, a noquinha A noquinha, a noquinha A noquinha, a noquinha Faz o coração pro canário aí Olha a chocada dela Quebra, 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 quebra Te amo, Paola Vem a noquinha A noquinha Vem a noquinha Vem, Malesa, vem Vem, Malesa, vem Tava querendo ver Toma, toma, toma Quebra, quebra, quebra Toma, toma, toma 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 Toma, 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 toma Vipola, e vai, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, olha até se obedecer No papi, faz assim, veni, 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 veni Quebra, 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 quebra Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vipola, toma, toma, toma Vipola, toma, 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 toma Vipola, 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 toma, 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 toma Vipola, toma, toma, toma Vipola, toma, toma Vipola, toma, toma, toma Vipola, toma, 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 toma Quero pedir aos policiais que deixem a gente se divertir aí Vai ficar encurralando a população, é Sai daí do meio, porra É porque tá na frente do camarote de vocês, é Eu passo em silêncio, se vocês quiserem Ah, tá foda essa porra Em plenos 10 anos, vai atrasar meu lado Me deixa trabalhar, velho Eu não tô falando nada com vocês Meu povo não tá brigando É vocês Então vamos ficar de boa, namorou mesmo? Bota pra virar, tiro o pé, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Parou, 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 parou Aí ó, esse daqui ó, o 2004A Deu uma cacetada na costela do rapaz, o Havaia pra ele Esse 2004A aí ó Esse aí ó, o 2004A O número lá, o número lá, o número lá O segundo da fila, vai pra ele, vai pra ele É na manha Respeito é bom e todo mundo gosta Não tô procurando guerra não Mas o cara agrediu, ele deu uma cacetada nas costas do cara que paga o salário dele com o imposto que paga pro governo O número dele é 2004A Ele passou ali, o segundo da fila O comandante Coutinho, o comandante da tropa, o número da fada é 2004A Ele deu uma cacetada pelas costas de um cidadão de bem que não estava brigando e estava passando Isso tá errado E ponto final Bota pra virar Lembra o crime do motor É no palanço, no palanço, no palanço, no canal É no palanço, no palanço, no palanço, no canal É no palanço O importante é te estressar Só quem tá feliz Gira o pé É papar pra virar de novo É papar pra virar de novo É papar pra virar É papar pra virar É papar pra virar É papar pra virar Santa Capa na Balançantraverna Santa Capa na Balançantraverna Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Eu já sei que eu vou quebrar Eu já sei que eu vou quebrar Jair, já Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar A taughta pra virar Baixinha Volta pra virar Volta pra virar Volta pra virar Que é pra galera balançar Volta pra virar Volta pra virar Que é pra galera balançar Volta pra virar Volta pra virar Volta pra virar Que é pra galera balançar Volta pra virar Volta pra virar Porta pra virar! Vem pra galera vossa! Vai, 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 vai! Sai, sai, sai Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, abre aí Olha as costas aí, ó Olha as costas aí, ó Bota pra virar, balança Bota pra virar, balança Bota pra virar, abre aí Faz o coração pro canário aí Sai do chão, bota pra virar Bota pra virar, tira o pé Sai do chão, sai do chão Bota pra virar, abre aí Bota pra virar, balança Tira o pé, sai do chão Tira o pé, sai do chão Já se deu pra virar, tô E agora, deixa o coração Quero ver Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Tira o pé, sai do chão Olha as costas aí, abre aí as costas, ó 3, 6, 7, 1, 2 Abre aí, abre aí Abre aí, olha as costas Olha as costas Olha a cintura Olha a costela Isso Minha tia, olha a senhora, minha tia Olha as costas Olha as costas, minha tia Isso Abre aí, gente Abre aí Oi Faz o coração pro canário Só prepara Puma, 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 puma Puma, 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 puma Virar, virar manchal 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 Joga a mão pra cima 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 Um, dois, dois, dois Tira o pé, sai do chão Tira o pé, sai do chão Não vai ficar de perna Não vai ficar de perna Não vai ficar de perna Mas ela vai jogar E bateu de frente ou de costa Ela vai jogar E bateu de frente ou de costa Faz o coração pro carnal Sai, 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 sai É o chão, chão Olha depois que te enfeite De cima da minha cara Vai ficar de perna Não vai ficar de perna Fazer a boca, o choço danado Sai, 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 sai Ela vai jogar no lado, de frente e o de costa Ela vai jogar no lado, de frente e o de costa Obrigado pelo carinho salvador Ela vai jogar no lado, de frente e o de costa Música 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 o melhor é Deus toda honra e toda glória ao Pai Maior, Deus eu não sou ninguém eu sou um homem igual a outro homem falho, eu sou como vocês toda honra e toda glória ao Pai Maior abre aí, olha as costas abre aí para os policiais passarem olha o cadeirante aí, viu Pai? para não bater aí olha o cadeirante aí, abre aí abre aí, olha as costas aí olha a família abre eu disse é o atropeu 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 balança, vai balança balança, vai balança balança, vai balança balança, vai balança sai do chão eu vou caminhar 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 Aqui só tem trabalhador Gente do bem, aqui só tem trabalhador Gente do bem, aqui só tem trabalhador Gente do bem, aqui só tem trabalhador Sai do chão, vai se mexer com o coro Olha as costas, olha as costas Olha as costas Aqui só tem trabalhador Gente do bem, aqui só tem trabalhador Aqui só tem trabalhador Gente do bem, aqui só tem trabalhador Aqui só tem trabalhador Bota as imagens no LED Bota as imagens no LED o nosso protesto é em imagens olhem pro LED filmem o LED, cadê o celular? faz o vida do que tá rolando porra vocês não podem deixar o guerra sozinho não porra, vocês tão vendo tudo que eu tô vendo mas na hora de responder só quem responde sou eu e a massa são vocês é vocês que podem fazer a porra do barulho velho ei, ei, amigos dele isso tá errado ou não tá errado? na moral mesmo, tem necessidade disso? não tinha na moral, na boa nós tá balançando de boa se você não quer que ninguém toque em você saia daí, na porra como é que faz uma parada dessa, bicho? bota pra virar tira o pé sai do chão sai do chão bota pra virar bota pra virar aqui só tem trabalhador gente de pé aqui só tem trabalhador gente de pé aqui só tem trabalhador gente de pé bota pra virar tira o pé no pé do chão do chão do chão do chão do chão pra cá pra cá pra cá pra cá parou 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 imagem no LED espancamento explícito pra todo mundo ver da segurança pública no povo uma vaia pra esses caras espancamento av você não é da mídia você não é da Globo filma essa porra aí os policiais batendo no povo velho dê zoom nessa porra dê zoom velho dê zoom pra gente ver a numeração da farda vocês não fazem isso quando eu tô falando quando eu tô picando o pau no sistema vocês não botam zoom em mim bate zoom ali e depois eu vou querer essa imagem viu eu vou ligar lá pra TV Bahia pra lhe procurar que eu quero essa imagem viu aqui só tem trabalhador gente de bem eu quero a galera cantando canta comigo vem aqui só tem trabalhador aqui só tem trabalhador gente de bem aqui só tem trabalhador aqui só tem trabalhador gente de bem 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 aqui só tem trabalhador segura o trio o motor gente de bem Oi gente o camarote mais lindo de todos é esse aqui eu passo por aqui eu vejo vários sorrisos olhares, brilho luz que Deus abençoe a vocês obrigado por tudo obrigado por tudo ótimo carnaval a todos vocês quero pedir desculpas a todos os canarianos porque infelizmente os anos me dê um minuto de silêncio me dê um minuto de silêncio me dê um minuto de silêncio para vocês escutarem o que está sendo falado são 10 anos falando a mesma coisa são 10 anos batendo de frente com a polícia militar espancando as pessoas esse ano eu botei no led umas imagens não vejo, não falo e não escuto porque eu crio guerra sou perseguido ameaçado de morte não posso sair com meus filhos ficar de bobeira em uma praia porque eles podem vir me cortar não posso ir no cinema não posso ficar no meio da rua na minha quebrada porque eles são covardes podem vir me cortar e eu estou cansado dessa porra toda porque eu preciso criar os meus filhos eu preciso ter paz na minha vida e eu sincero e honestamente não acho que terá canário no carnaval do ano que vem sabe por que? a prefeitura não me paga bem eles não divulgam a minha pipoca eles não me colocam em outdoor quem paga tudo sorriu com o meu dinheiro eu quero que vocês saibam disso eu paguei 50 mil em 20 placas de outdoor que vocês viram aí eu paguei do meu dinheiro que vocês me estouraram pelo mundo e hoje nós temos dinheiro pra botar essa porra pra virar eles não divulgaram a minha pipoca pera aí deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar velho eu não sou amigo de Bruno Reis eu não sou amigo de Jerônimo o único cara aqui que eu devo a CM Neto que deixou a nossa pipoca sair em 2015 é o único que nós deve um favor mas a gente não deve a vida a ele não a gente deve um favor nós é grato mas eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês não sou amigo de Bruno Reis não sou amigo de secretário não sou amigo de governador todos eles querem me fuder e todos eles só me aceitam e me engolem porque vocês me amam abaixo de Deus no família o poder todo do canário abaixo de Deus é de vocês eles só engolem o canário por conta do povo e quando vocês me colocarem nessa posição aqui do canário o barril de vocês ninguém pode com nós tá ligado tô cansado segura 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 eu tô cansado tô cansado isso mesmo porque por muitas das vezes eu tô na minha casa e não posso falar algumas coisas porque me ameaçam tá ligado eu preciso tocar eu preciso cantar pra pagar minhas contas pra poder sustentar meus filhos eles cancelam os meus show por aí dizem que não vai fazer segurança nas cidades polícia liga pros contratantes dizendo que não vai ter polícia se tocar ou tratar o canário essa porra toda rola essa porra toda eu sustentei durante 10 anos mas eu cansei e eu não vou tocar mais no carnaval do ano que vem eu não vou tocar mais em salvador porque eu cansei eu cansei eu cansei de tá me humilhando pra tocar no carnaval de salvador a maior pipoca do carnaval me humilhei tive que pagar o meu próprio truco o meu próprio dinheiro ainda tenho que aceitar placa de prefeitura no meu trio prefeitura minha pica rapaz quem pagou essa porra foi eu tô cansado quem pagou esse bagulho foi eu que nada e na hora de pagar o dinheiro demora 4, 5, 1 anos pra pagar o dinheiro que não já trabalhou pronto agora eu tô bem desabafei vida 1, 2 vai papapá eu sou canarinhanhão eu sou eu sou eu sou cagarinho meu vai 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 O balanço, o balanço, o balanço do canário Toda honra e toda glória é Jesus Toda honra e toda glória é o Pai O balanço do canário Bota pra virar balanço, pra virar quebradeira Botar pra virar de novo Botar pra virar balanço, pra virar quebradeira Botar pra virar de novo Sai do chão, bota Bota pra virar, vira o pé do chão Botar pra virar Colocando, mexendo, é passado Maixinho, baixinho Aí, como é que faz com o povo? Pelo que tu ven lá nos outros Com a Fanta Isso é um absurdo, velho Vi dez anos Deus fala da mesma coisa, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, todo mundo vê o que eu vejo, todo mundo vê o que eu vejo, velho, eu tô cansado, só Deus sabe que eu tô cansado. Eu sou canarieno, eu sou canarieno, eu sou canarieno. Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar. Vê, no palanço, no palanço, no palanço, no palanço. Olha as costas aí ó, olha as costas Olha as costas, olha as costas véi Pega a visão nas costas Ovoa tá pra virar balanço, olha pra virar que é pradeira Ovoa tá pra virar balanço, olha pra virar que é pradeira Sai do chão, sai do chão, sai do chão Bota pra virar, tira o pelo Sai do chão, sai do chão, sai do chão No palanço, no palanço, no palanço do canal No palanço, no palanço, no palanço do canal No palanço, no palanço, no palanço do canal Enquanto já estiver passando, não precisa se assustar É o palanço que vem da rua, deixa o grume te levar O importante é se esfrutar, tira o pé e sai do chão Eu vou botar pra virar de novo Botar pra virar, tira o pé e sai do chão Vai no balanço, no balanço, no balanço do caralho Vai pra papá Tá, hein? Vou botar pra virar, tira o pé e sai do chão Bota pra virar, tira o pé e sai do chão Bota pra virar, tira o pé e sai do chão Boca pra vida, Boca pra vida, que é pra pra ver a bolsa Um, dois, um, 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 um Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. rolando aí no fundo do trio, com zoom, por favor, por favor, eles estão me dando tudo que eu preciso, eles estão, eles mesmo, quanto a provas e fatos não há argumento, estou fazendo com ele o que eles fazem comigo, é, para ver se eles vão ter a onda mesmo para responder, é, mano, eu estou vendo, vamos lá resolver, você está aí me chamando, você é favelado também, chega ali na polícia e diz, é porque você está me agredindo, cadê, cadê, porra, você não é brabo, eu estou cansado de falar, 10 anos falando, é, cadê os brabão, brabo é o meu ovo, rapaz, só eu que falo aqui nessa porra, eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu vou caminhar Balança, 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 vai balança Abre, abre aí ó, baixinho Paraná 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 Vota pra virar, Vota pra mirar Vem o palanço, no palanço, no palanço do carnê Vem o palanço, no palanço doню Guys Vem o palanço, no palanço do carnê Vota pra virar, faloço, pra virar que é pra pensar Boata pra virar, rapaz, pra virar suiga Boata pra virar É no paloço, no paloço, no paloço do canado É no paloço, no paloço, no canado Boa, ba, ba Deixa se calhar pra dentro Deixa se calhar pra dentro Deixa se calhar pra dentro Boca pra virar Boca pra virar, boca pra virar Vovô Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, que é pra favela balançar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar, que é pra favela balançar Joga a mãozinha pra cima, bate na palma na mão Jogando pra cima, jogando pra cima Um, dois, vai pra pra cima Tira o pé no chão, 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 chão Aqui só tem trabalhador, gente do bem A gente tem trabalhador, gente do bem Sai, 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 volta pra virar Vai do palanço, do palanço, eu do canarão Vai do palanço, do palanço, eu do canarão Vou falar, tá pra virar, balanço Vai do palanço, vai do palanço Sai do chão, volta pra virar Tira o pé, sai do chão, sai do chão Vai, 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 é do palanço, do palanço, eu do canarão Vou falar, tá pra virar, balanço, faz o coração pro canarão Sai, sai, volta pra virar, balanço, faz o coração pro canarão Vai ao seu palanço, no palanço, no palanço É do palanço, no palanço, no palanço Vai, 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 vai Gira o pé no trás do chão do chão Vai, 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 vai Bota pra virar Faz o coração pro canário aí Obrigado pelo carinho, Deus abençoe Um beijo nas crianças Beijo lindas, beijo Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, quebra a favela balançar Bota pra virar, bota pra virar Quebra a favela balançar Um, dois, dois, dois Tira o pé, sai do chão Sai do chão Sai do chão Bota pra virar, tira o pé Sai do chão Leva o trio, motor Leva o trio, motor Motor, não pare mais o trio, não Leva o trio, beleza? Se você puder Não pare mais não, leva o trio Beleza? Um, dois, vai Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar, bota pra virar Esse aí, esse Esses dois aí, esses dois aí Deu murro na cara do cara aqui agora Esses daí Esses daí não me representam não Esses caras aí Vocês tem que levar É esses que estão bagunçando Uma salva de palmas aí Uma salva de palmas aí a polícia É, porra Quando os caras trabalham certo A gente também sabe reconhecer Agora, batendo o cidadão de bem pelas costas A gente não pode afoiar Uma salva de palmas Polícia militar agora fez o trabalho certão Pegou quem tava dando mole Um, dois, vai Bota pra virar, bota pra virar Opa, a capa virar, bota pra virar Opa, a capa virar, bota pra virar Opa, a capa virar, bota pra virar Parou, 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 parou Ô, velho, tá errado, velho Tá errado essa porra aí, velho Essa porra aí tá errado, velho Essa porra tá errado, velho Esse, esse, esse Esse de cabelo louro, coitado Apanhou pra caralho, pegaram ele Amassaram ele nesse estante aí, velho Os caras da Mucirana Pegou esse de cabelo louro aí Amassou ele, velho Tá errado, velho Tá errado, eu vi tudo Não vem pra camisa baratina não Que eu tô na visão Quando você vem aí com caju Eu já tô com a castanha, o bagulho todo Vocês esquecem que eu já fui maloqueiro, né, velho Que eu já também estive aí embaixo Trocando soco já, né Vocês esquecem, né, velho Eu já tô, já estive aí, porra Mas o que não pode é a gente dar uma azadia Nós Nós não podemos dar uma azadia, entende? A gente se pica que tá na posição da razão Pra poder cobrar, mano Senão eles só querem amassar nós Vai, pô, 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 pô Vai, pô, 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 pô Eu vou caminhar Eu vou caminhar É só o mundo que maloqueira 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 Bandido não dança, bandido palestra 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 Mandios3 Nós não mostramos baracão a fundo Direita a favela peak prostituta Que lá da favela pique para o instituto Cadê o grito das gostosas? Ela gosta do vagabundo 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 Que lá da favela pique para o instituto Vagabundo Ela gosta do vagabundo Vagabundo Mais de coração pro canário, hein? Vagabundo Abre aí, abre aí, abre aí Pronto Vem pra papá, vai pra papá, vai pra papá, vai Música Bota a Brávida, bota a Brávida, bota a Brávida que é pra favela balançar Bota a Brávida, bota a Brávida Vai pra 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 Vä�로 pro Brasil Monstro de Pânico Era boa, viu, véi? Era boa, viu, véi? Era boa, viu, véi? Parou, parou, parou Ê, 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 de vermelho, é de vermelho? Ô, velho, ô, velho, ô, velho Pô, nada é, pô, porra Nada é, velho Nada é, porra Na briga entre nós, é, velho Nada é essa porra aí, velho Os polícias vão chegar e vão quebrar todo mundo, viu? Fica aí de bobeira Vai, pô, vai, pô, pô, pô Vai, pô, 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 pô Parou, 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 parou Eu vou ter que mandar pegar esses caras que estão aí no fundo Vai ver os polícias lá, ó Bora, eu quero ver se é brabão agora aí, vá Isso, quebra Pronto, pronto, cadê os brabão? Cadê os brabão que estavam querendo brigar no instante ali? Cadê, cadê, ó lá Cadê os brabão? Aí Vai, pô, 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 pô Vai, pô, 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 pô Pra virar, bota pra virar É no palanço, no palanço, no palanço do canário É no palanço, no palanço, no palanço do canário Vou botar pra virar balanço Sai do chão Vou botar pra virar Prataforma Prataforma tá aí No palanço, no palanço É no palanço, no palanço do canário Vai papapê Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Faz o coração pro canário No palanço, no palanço do canário No palanço, no palanço do canário No palanço, no palanço do canário Segura, baixinho Segura a onda, porra Que é isso, velho? Aí E aí agora? E aí agora? Esse daí não tem nada a ver não, não Polícia Ô pai Ele veio a paz igual, irmão 0691 Ele veio a paz igual O cara não tem nada a ver o canário aqui não, ó E aí, gente? Vai papai Vai papai Vai papai Bota pra virar Tira o pé Do santo chão Do santo chão Do santo chão É no palanço, no palanço É do canário Do palanço, no palanço do canário Sai do chão Bota pra virar Tira o pé Sai do chão Sai do chão Parou, 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 parou Pera aí, velho Ô, rapaz Ô, velho Ô, velho Ô, velho Pô, é que vacilo é esse seu, mano? Pô, é que bunda mole você é, irmão? Porra Porra Esse da camisa da Lacoxa É da Evo Ele tá atrás da árvore aqui Nem adianta Eu tô vendo ele Nem adianta Ele saiu correndo lá Saiu correndo lá Pau no cu Pau no cu Na manhã Ô, plataforma Tô bolado, viu? Tô bolado Se rolar briga aí Eu vou parar, tá ligado? Porra Tô guerreando pra caralho Os caras tudo Pau no cu, porra Um bocado de moleque gostosa No carnaval Os caras querendo Porra Porra, no meu tempo, parceiro Era só gostosa, viu? Me impernava logo Com a gostosa logo Era um abraço Era um abraço pra esses Dumb da mole que agora E ficar trocando soco Ia logo pro meu hotel De 1,99 Meter pra caralho É, porra 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 Tô no carnaval, mano Vou trocar soco Vou pegar uma gostosa Vou pegar uma gostosa Limpo Tomava minha batida de graviola Era certo Bota pra virar Tira o pé Tira o pé Sai do chão Tira o pé Sao Tira o pé Vai pano, vai pano, pano, pano Sai do chão Plataforma, sai do show Sai, sai Porta pra virar, sai do show Plataforma, volta Pra virar, pra virar Tem que ver o balanço, do balanço Do balanço, no canarô O balanço, do balanço Ofere, o balanço, do balanço O balanço, do balanço Fofó, tá pra virar balanço Olha pra virar que é pra ver Fofó, tá pra virar balanço Pra virar juíqueira Fofó, tá pra virar balanço É no balanço, no balanço, no balanço Eu te sinto canário É no balanço, no balanço, eu te sinto canário Obrigado pelo carinho Beijo Bota pra virar, tira o pé no centro, 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 centro É do canarão Bota pra virar, tira o pé no centro Bota pra virar, tira o pé no centro Bota pra virar, bota pra virar, que é pra galera balançar Tira a camisa Bota pra virar, tira o pé no centro, 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 Eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto Eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto Eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto Eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto Eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto, eu vou chegar mais perto É na manhã, é na manhã 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 É na manhã, é na manhã, é na manhã, é na manhã É na manhã, é na manhã É na manhã, é na manhã, é na manhã Jogue a mão pra cima, jogue a mão pra cima 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Bata pra virar, bata pra virar Bata pra virar Vem do Paz Vai lá Vai lá Vai lá Te amo Te amo Eu não estou te ouvindo bem, mas eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Vai pá, vai pá, pá, pá Sai do chão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo